Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Putter Food. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma saladinha que, assim, em todos os restaurantes da Inglaterra, ela é usada. Lá no meu trabalho, por acaso, eu faço muito. Então, vou ensinar pra vocês, é muito fácil, acompanha tudo esse tipo de salada. E é maravilhosa! Então, vamos lá aprender essa maravilha. Mas hoje eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe com amigos que são intolerantes ao glúteo e lactose, ao ovo. Essa receitinha, por acaso, não leva lactose, nem leva ovo. Então, vamos aprender a fazer essa maravilha. E não deixe de ativar o sininho de notificações pra saber de todos os vídeos que eu tenho. Eu tenho dois vídeos na semana. Tá meio difícil gravar, mas tô aqui, firme e forte. E vamos fazer mais uma receitinha. Vamos lá! Bom, pra essa receitinha eu vou usar duas cenouras. Por acaso, comprei orgânica, achei. E vou usar repolho, vou usar um meio, que eu tinha comprado muito grande, eu acabei fazendo uma metade, tenho essa metade. E uma cebola roxa. E maionese, aquela maionese maravilhosa que eu fiz no vídeo anterior. Só isso que vai no nosso saladinha de hoje. Vou descascar a cenoura e já volto. E aí, galera? Cenourinha descascada. Tirar a ponta. Que eu só tirei a parte de cima. Ralar ela aqui na minha Playstation. E aí, eu deixo. Eu ia fazer na multiprocessadora, porque hoje eu já fiz tanto esse trabalho que não me apetecia fazer. Mas vou fazer aqui. Porque duas cenouras não vai matar ninguém, né? E aí, rala bem raladinho, pra ela ficar os fiozinhos. Pode ser naquele ralinho também, quadrado, que tem os quatro ladinhos. Dá pra fazer em qualquer lugar. O importante é ralar. Isso aqui, só tem que ter cuidado com ele, porque a lâmina é muito amolada. E aí, quando chega assim no finalzinho, você tem que ter um certo cuidado, porque... Fica o pedacinho do dedo aqui. Eu já me cortei várias vezes. Agora eu não corto mais, porque eu sempre tenho muito cuidado. Pronto. Cenoura ralada. Ela tem que ficar assim, os fiozinhos. Porque na hora que mistura, fica bem legal. E agora eu vou trocar a lâmina da minha Playstation e vou usar a de fatiar. E aí, vou tirar essa daqui de cima. Fiz um bichinho que andou aqui. E aqui, só ralar bem fininho. Porque na lâmina você consegue cortar bem fininho. Aqueles ralinho quadrado também, eles têm uma laminazinha do lado, que é tipo essa aqui. Não é tão afiada como o da Playstation, mas é bem legal. E aí você tem que cortar uma boa quantidade, que é para poder misturar bem. Porque depois que você mistura a maionese, ela vai diminuir a quantidade. Essa salada, ela é servida com todos os sanduíches que saem lá da cozinha. Então, é bem interessante. E aí, vou misturar. Para poder ficar todo mundo bem misturadinho. E agora, vou cortar a cebola bem fininha. Porque eu não sou muito fã de comer cebola não, mas... Eu corto ela bem fininha para poder não sentir muito o sabor dela. E outra ideia é colocar ela de molho, um pouquinho do vinagre. Do vinagre não, na água morna, para poder tirar um pouco da acidez, né? E essa aqui é a cebola que eles usam para poder fazer essa receita. Porque ela é mais doce. Então, quando você for fazer assim as produções... Essa daqui, o problema é que ela se desbanda toda. Eu não consigo cortar até o final. Ela é bem fininha. Quando sai, olha, minha faquinha é tops. Amoladíssima. Essa aqui vale a pena. Aí, como eu não vou exagerar na cebola, mas a cebola você coloca a quantidade que você quiser. Eu vou colocar um pouco de água quente aqui. Só para tirar um pouco da acidez. Porque assim, ela não me cai muito bem não, a cebola. Me dá um pouquinho de dor no estômago. Então, vou tirar um pouco da acidez. Não vou deixar muito tempo, porque eu não quero que ela moleça. E aí, eu vou peneirar e vou colocar ela na água gelada. Aí, já dei uma peneiradinha na água gelada. Agora, eu vou colocar uma água com umas pedrinhas de gelo aqui para poder fazer ela ficar crocante novamente. Porque quando a gente coloca a água quente, ela amolece um pouquinho. Quando você coloca, ela volta a ficar crocante novamente. E assim, na parte que eu vou colocar para o meu marido comer, eu vou colocar ela sem fazer isso. Porque ele gosta de cebola. O problema é o bafo, né? E aí, pronto. Deu choque. Já vou coar. E aí, ela vai ficar. Tirar as pedrinhas de gelo daqui, que eu não preciso mais delas. Tirar bem a água para poder não ficar. E vamos colocar aqui. E agora, momento mistura. E aí, eu vou adicionar um pouco de sal. Para poder temperar a nossa salada. E vou usar meia xícara daquela maionese que eu fiz no vídeo anterior. Se for preciso, eu vou colocar um pouquinho mais. Porque essa maionese... Elas é bem light. Apesar de ter... E aí, é só misturar até misturar bem tudo. Ficar tudo envolvido. Ela vai diminuir um pouco. Quando você começa... Porque o repolho é assim. Quando você coloca... Sempre que você começa a movimentar com ele, ele dá uma murchada, né? Já tem um bocadinho aqui dentro, que o garfo não tira. Aí, galera, vocês só precisam mexer bem. Olha que bonitinho que tá. Todo mundo envolvido. Tudo molhadinho na maionese. E agora eu vou mostrar para vocês que eu vou servir isso aqui com uns nuggets de frangos maravilhosos que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar no link. Só um minutinho que eu vou montar um pratinho maravilhoso. Gente, olha que pratinho bonitinho. Esses nuggets eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição o link para vocês estarem vendo. E aí eu servi com uma ervilhazinha cozida no vapor e fiz um molhozinho com aquele tofu de grão de bico que tá assim divino. Agora eu vou dar para o meu provador oficial. Ele não sabia que eu tava fazendo com a Slone, que é uma salada inglesa, né? E ele vai provar e vai dar o feedback dele aí para a gente ver. Gente, eu vou abrir um nuggetzinho desse para vocês verem que coisa maravilhosa. Olha, ele ainda tá quentinho, cheio de verdinho lindo. E... A salada é muito crocante. Tudo fica muito crocante. É uma delícia, gente. Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar. E faz a maionese para vocês usarem com ela, porque é muito bom. Até o próximo vídeo. Provado? Muito bom, Deb. Muito bom, Deb. Muito bom. Muito bom.